Esta imagem traduz o que Bruxelas chama de ataque da Bielorrússia à integridade dos países da União Europeia. Milhares de migrantes alinhados junto à fronteira com a Polónia. Um cenário que as autoridades querem evitar na raia da Lituânia e da Letónia. O governo de Riga está a instalar uma vedação temporária ao longo de 37 quilómetros, um quinto da fronteira entre a Letónia e a Bielorrússia. De fora ficam as zonas onde é fisicamente impossível instalar uma vedação devido aos rios e pântanos e que continuam a ser pontos de entrada dos migrantes clandestinos. As autoridades dizem que onde está instalado o arame ferpado cumpre o efeito dissuasor. Nos altifalantes difundimos mensagens em curto, árabe, inglês e russo, avisando que quem entrar ilegalmente no território da Letónia está sujeito à responsabilidade criminal. A maior parte das vezes é suficiente para que se afastem voluntariamente. Ao lado, na Lituânia, as autoridades são acusadas de usar mais do que palavras. O Comitê de Fronteiras Bielorrússio diz que os guardas lituanos estão a usar cães para atacar e manter os migrantes afastados. As imagens que vemos acompanham a acusação, mas a veracidade de ambas não foi ainda confirmada por fontes independentes. As autoridades lituanas desmentem a acusação e criticam qualquer tentativa de diálogo com o governo bielorrusso. Conversações com o Lukashenko são conversações com um ditador que quer legitimar-se a si próprio. Durante mais de um ano não foi reconhecido. Ninguém falou com ele, mas agora falam com ele. Uma crítica à chanceler alemã que nos últimos dias falou por duas vezes com o líder bielorrusso ao telefone. Berlim considera que faz sentido falar com quem pode mudar a situação, mesmo tratando-se de um governante cuja legitimidade a Alemanha não reconhece.